Fala galera, beleza? O Helio aqui traz mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como trocar a pasta térmica do notebook. Esse notebook é o que eu fiz o teste lá, eu mostrei pra vocês aí eu fiz o teste nele lá e da temperatura. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí como trocar a pasta térmica de notebook tutorial em 2021, beleza? No caso, não tem segredo, né? O meu notebook aqui, ele tem a entrada dele não é separado. Então os notebook que vem a entrada dele é separado. No meu caso aqui, pra mim fazer qualquer modificação, qualquer coisa, eu tenho que abrir ele inteiro, beleza? Esses são os parafusos dele aqui, então eu vou ter que tirar cada parafuso aqui. Vou tirar todos os parafusos aqui, beleza? Pra gente poder tá fazendo aí a troca da pasta térmica. Pronto, já desparafusei todos os parafusos, beleza? Agora, vocês vêm com uma espátula. Aqui no meu caso, eu vou usar aqui esse negocinho que te tocar violão que eu tenho aqui em casa. Vou tirar aqui. Pra quem não sabe, meu notebook, ele não tem entrada a mais pra HD. Então eu fiz uma adaptação aqui e no lugar do HD, eu coloquei... no lugar do DVD, eu vim e coloquei um HD e coloquei o SSD no lugar que tava o HD. Aqui, olha, então, aqui no lugar que era pra ter um DVD, tem um HD, beleza? Mas isso não é foco. Tem vídeo no canal aí, muito bom, recomendo. Eu uso faz um tempão mesmo e não deu problema. Eu uso quase um ano e não deu problema. E agora nós vamos abrir aqui, então, o nosso notebook. Aqui, pessoal, você encontrou uma fresta, depois você vai vir abrindo aqui, ó. É recomendado vocês usar alguma coisa de plástico. Por que de plástico? Porque é pra o plástico não machucar o plástico, entendeu? Se vocês usarem outra coisa que não seja plástico, é perigoso aí estar danificando o seu produto. É bem simples, só você enfiar na fresta aqui um pedacinho e ir passando assim pra tirar as travas, porque é umas travinhas de plástico que tem aqui embaixo. Toma cuidado com os parafusos, que eles jogam você no mato, hein? Ó, que isso, hein? No caso, nos parafusos tá tudo aqui em cima, então não vou virar do lado aviso aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Mas eu vou deixá-la aqui em cima. Porque os parafusos eu não tirei dali de dentro. No caso, como vocês podem ver, esse é o meu notebook por dentro. Olha aqui, meu HD. Coloquei um negócio aqui pra prender o HDzinho. Meu SSD TUEGINTO, pessoal. Muito bom esse SSD. Ele custa... Ele é de 256 GB e, na época, eu paguei 150 reais. Hoje em dia deve que tá uma fortuna, viu? E aqui é o nosso ventilador aqui, ó. O nosso cooler do notebook, beleza? Mas antes de tudo, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós temos que desconectar a bateria, que é muito importante desconectar a bateria antes de mexer em qualquer coisa do notebook. Pronto, desconectei a bateria aqui, beleza? Agora tá mais tranquilo. Desconectei a bateria. A bateria dele até que dura bastante. Agora nós vamos aqui pro que interessa, que é tirar esse cooler aqui, mano. Aqui é bem fácil, ó, desparafusar aqui, beleza? É uma dica, desparafusar aqui em cruz, né? No caso, você... Tá louco. Talo duro aqui, viu? Talo. Você desparafusa um pouquinho aqui, depois vai pra lá um pouquinho. E depois vai lá um pouquinho. Pessoal, não importa o notebook que vocês estejam utilizando aí, beleza? Esse método aqui vai funcionar pra todos. Não tem importância. Se você usa outra marca ou outra coisa, não tem importância. Olha aí. Espero que não caia. Olha aqui, pessoal. Pô. Tem até uma escrita aqui de baixo. E olha a pasta térmica, pessoal. Uma pasta térmica não é da branca. É, tá bom. No caso aqui, vou deixar aqui. E, pessoal, agora eu vou pegar um papel higiênico mesmo e vou limpar aqui, beleza? Aqui, pessoal, eu peguei já um pouco de papel higiênico, né? Um pouquinho de papel higiênico aqui, ó. Até dividir, vou deixar uma parte aqui, ó. E, no caso, nós vamos limpar a pasta térmica aí, né? Olha, a pasta térmica que tá aqui, ela tá meio que ressecada um pouquinho já. Porque faz bastante tempo que eu uso, pessoal. Faz uns dois anos, cara. Faz bastante tempinho que eu uso meu notebook aí. É, usando ele é o máximo, jogando jogos aí, muito pesado. Pronto, pessoal. Limpinho. Agora vou limpar o cooler aqui, né? Porque o cooler também está com um pouquinho sujo aqui, ó. Só tirar mesmo por cima aqui, ó. Pronto, pessoal. Já que limpei aqui, ó. Vou dar uma limpadinha aqui na saída, na entrada aqui, né? Olha que tosse... Não sei se vocês vão ver aí, né? Na gravação, mas... E talo! Aqui tava sujo, viu? E talo! Tava entupido de pó... De poeira. O cooler, pessoal. O cooler vou dar... Não vou tirar ele daqui, não, né? Mas o recomendado é vocês tirarem o cooler daqui pra fazer uma limpeza 100% completa, beleza? Eu não vou tirar, não. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Só vou dar uma limpada assim por cima. Tipo assim, ele não tá muito sujo, não. Mas o certo, pessoal, é vocês tirarem o cooler daqui e limpar o cooler também, viu? É muito importante vocês fazerem isso. É porque eu tô meio com preguiça aqui. Eu não vou fazer isso, não é? Aí vocês limpam assim por cima aqui mesmo, ó. Tirou, beleza? Dá uma limpada assim, ó. Em geral mesmo com pincel. Limpou. Filezinho. E, pessoal, nós vamos utilizar essa pasta térmica aqui que eu vou colocar, que eu comprei aí. Tem vídeo no canal, né? Porque eu gravei aí pra vocês. Ela vem até com pincelzinho aqui, ó. E nós vamos utilizar ela aqui agora, beleza? Vou abrir ela aqui. E aqui é bem simples, não tem segredo. No caso, eu vou dar um... Ela vem pouquinho. Então, eu vou dar um pinhinho aqui, ó. E tá. Nossa, acho que eu coloquei muito. Nossa, só fiz muita força aqui. E aqui também. Nossa, acho que eu coloquei muita pasta térmica. Mas não tem importância não. Vai virar uma meleca ali. Pessoal, recomendado colocar só um pinguinho só, beleza? Coloquei um pouco a mais, mas não tem importância. E com a espátula aqui, nós dá uma espalhada aqui, beleza? Pronto, pessoal. Eu coloquei a pasta térmica aqui e ali, beleza? Troquei ela aqui, fiz a troca. Sobrou até um bocadinho aqui, meu Deus do céu. Pessoal, eu passei muita, viu? Vocês... É só um pinguinho só. Eu coloquei um pouco a mais. Mas, enfim. Depois que vocês fizerem isso, agora é só colocar aqui. No caso, no meu notebook, de vocês pode ser diferente. De vocês pode ter só um processador, beleza? Mas é o mesmo método. Vocês tiram esse cooler, isso daqui. Vocês tiram isso daqui e colocam... Tiram a pasta térmica que está aqui. Colocam uma pasta térmica nova e só colocam de volta isso daqui. E para colocar, recomendo vocês irem aqui em cruz. Vocês colocam um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui. Parafuso um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui vocês podem parafusar mais um pouquinho. Parafusou aí. Não precisa apertar muito. Você só, tipo, chegou no ponto, beleza. Não faz muita força, porque senão é perigoso estragar. Chegou no ponto, tá bom. Apertou, chegou no ponto, beleza. Apertou, chegou no ponto, beleza. Agora o próximo passo. É vocês limpar, né? Vocês dão uma limpada assim por cima no notebook em geral mesmo. Limpa ele tudo assim para deixar limpinho, né? E depois, agora é só montar de volta. E pessoal, agora que nós já fizemos a troca da pasta térmica. Agora nós vamos montar ele. Mas não esqueça de ligar a bateria, muito importante. No meu caso aqui, pessoal. Vou desprender a bateria aqui, porque para ficar mais fácil de eu encaixar ali. Para não forçar ali a entrada, beleza. Mas no de vocês, às vezes vocês nem precisam tirar a bateria aí. Conectei a bateria, pessoal. Eu tive que tirar ela ali para não forçar muito a entrada, né? E ela está carregada, então... Eu não quis forçar a entrada ali. Agora é só para fuzar aqui de novo. Não tem segredo. Lembrando que, pessoal, às vezes no teu notebook vocês não precisarão fazer esse processo que eu estou fazendo, beleza? Então, vai depender do modelo do seu notebook. Mas vocês é obrigatório tirar a bateria. Vocês tiram a bateria antes de fazer. Se a bateria de vocês for externa, é melhor ainda. Porque vocês tiram a bateria externa e não tem mais nenhum risco. Pronto. E não precisa ficar com medo. Se vocês seguirem o passo a passo certinho, não tem perigo. Ó, já tirei aqui tudo certinho, parafusei. Pronto. Conectei a bateria, que é importante, né? Vocês vão ligar o notebook sem a bateria. Conectei, está tudo parafusado. Não esqueci nada, solto. Beleza? Agora só vamos montar aqui. Pronto, pessoal. Vou colocar aqui, né? Certinho. No caso aqui, vou até tirar o pó daqui, ó. Ficou com uns pozinhos aqui, ó. Não vai tirar toda. Vamos colocar. No meu caso aqui, eu uso o HD aqui no lugar aqui do DVD, né? Então, eu vou colocar aqui de volta. Pronto. O parafuso não estava deixando o DVD aqui entrar de volta. No caso, o HD meu aqui. Entrou, agora tem que parafusar, para ele ficar bem firme. Prontinho. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele vai ligar. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Que é muito importante vocês deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui, tem vídeo de eu mostrando a temperatura antes e depois, beleza? Então, vou deixar aqui nos cards aqui em cima. Então, deixa o like aí, beleza? E clica aqui em cima. Vai estar bem aqui, ó. Vocês clicam aqui, ó. Que o vídeo vai estar aí, beleza? E é isso aí, olha. Vocês podem ver perfeitamente funcionando. O SSD é bem rápido, então ele liga muito rapidinho. E é isso aí, pessoal. Cara, se inscreve aí. Se inscreve aí, beleza? E é isso aí. Até a próxima. Fui! E é isso aí.